Fala galera, beleza mano? Tamo iniciando mais um vídeo aqui, o quarto episódio de Vida de Polícia Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí, beleza? Não esquece de passar nas minhas redes sociais, que estão aí na descrição E no canal da galera que vai ajudar, beleza? Então, bora lá pro vídeo Caraca, véi, tô chegando a atrasar de novo no Recru, tamanto, véi Meu Deus do céu, hoje foi longe também, olha aí Já tenho até o ônibus aqui, véi, meu Deus, quase que eu perco esse ônibus também Nossa, deixa eu chegar aqui Nossa, nossa, tirei o capacete E senhora, chega a recruta Ô senhor, me desculpa aí senhor, é porque deu os imprevistos aí na moto, sabe como é, né? Aqueles problemas de sempre Não, eu queria acontecer isso novamente, você já fez isso, já não é a primeira vez, você sabe Pô senhor, me desculpa senhor É, como é que vai ser senhor? Eu tô acelerado aqui, ó Acelerado É o seguinte, chama seus companheiros lá que ele já vai Ele já tá lá dentro? Tô atrasado já Opa E aí, mano E aí, jovem nisso E aí, mano, beleza? Beleza, mano, você é novo, você é novo? Atrasado, hein, velho Ele é novo, velho Ele é novo, velho Atrasado, hein, pilantrinha, seu pilantrinha, você tá atrasado, hein? Ixi, qual que é, mano? Tá atirando Qual que é, o que é, rapaz? Vambora, caralho, vambora Vai ser aprovado, né? Ixi, o cara tá atirando aí, hein, seu lixo Você é aprovado sim, seu merdinha Tá atirando? Peraí, tá logo, rapaz Vai logo Merdinha é você, né? Vou entrar nesse ônibus aqui, então Sem falar, fala baixo, todo mundo Eita, pega Eu quero silêncio Tá bom, senhor Caramba Eita, pega o colé, rapaz Tá ficando doido Caraca, mano Cheguei atrasadão, velho Você me tira, doidão Fica quieto aí Caraca Ih, eu tava passando maquiagem, recruta? Ih, que maquiagem, meu irmão? É o seguinte, recrutas Por conta do seu amigo aí chegar atrasado Pode descer todo mundo Todo mundo vai de pé Vai correndo O que é, senhor? Como é que é isso, senhor? Ah, caramba, mano Por conta do seu amigo aí Chegando esse lixo Vocês vai correndo Lixo nenhum não Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Você tá aqui é pra testar mesmo Vambora Vambora Vambor correndo Caraca, meu irmão Olha só o que você fez, seu lixo Lixo é você, parceiro Tá atirando? Tá atirando? Você vai nem aguentar chegar lá Tanto você é fraquinho Ai, ai Ó quem tá passando aqui, ó Caramba, mano Vai, vai, vai Corre, recruta Corre, recruta Tá me tirando, palhaço Tá me tirando mesmo Pô, meu irmão Tô cansadão, velho Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Ai Qual que é, juvenil? Isso aqui é pra quem é homem, rapaz Isso aqui é pra quem é homem Vai, vai, vai Agora eu tô acelerando Tô correndo aqui, bicho Ai, caramba, mano Caramba, velho Levanta a mão que você corre mais rápido Oxi Não, tá doido Tem isso não Caraca, já estamos chegando aqui, ó Nossa, nossa Vixi, eu já tenho até sirene ligada Boa, senhor Chegou a tempo Cheguei, senhor Ai, olha os caras lá na frente, lá, ó Nossa, deixa eu correr aqui, velho Nossa, tem uma sirene ligada aqui, velho Ô, recruta Até era a corrida ser eleito? Caraca, velho Nossa Foi mal, senhor Desculpa Ô, capitão Ô, recruta aqui, ó Ele chegou atrasado É, isso mesmo que eu quero gostar Entendeu? Ô, Zeca, vem aqui Nossa, senhor Desculpa, senhor Olha, Zeca Tem algumas coisas aí que você tem que melhorar, viu, rapaz? Você foi bom em algumas provas, entendeu? Hoje a prova vai ser um pouco mais complicada E eu não vou ficar passando mais a mão na sua cabeça Ai, 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 senhor Caramba, senhor Ai Entendeu? Caraca Não vou ficar passando mais a mão na sua cabeça, não Tranquilo, senhor Tranquilo, então Eu não quero tomar jeito, entendeu? Isso aqui não é... Não é... Ai, ai De férias, não, entendeu? Ai, tudo bem, senhor Procure jeito, viu, rapaz? E procure chegar mais cedo Que eu não vou mais aceitar isso aqui no meu batalhão, não Tá entendendo? Tudo bem, senhor Me desculpa Nossa, nossa Volta lá pros outros lá, rapaz Vai, um do lado do outro Filheria aí pro... Eu quero ficar certinho que tem que... Fazer Caralho, tomei um pração, cara Tá louco, rapaz Que que é, mano Cara furgado, né, bicho Ai, na moral Ai, na moral Fala, senhor Tô vendo aqui que tem carinhas novas aqui hoje, não é não, rapaz? É, esse palhaço aqui, ó Eixi Opa O cara caiu aqui, ó Ele tomou... Ele tava tomando café da manhã, dele falou que tava passando mal Tava meio... Você achou uma ambulância aí, rapaz Aí, ó O palhaço... O palhaço tava... O palhaço tava lá fingindo lá, correndo o porrê também O que aconteceu aqui? Ixi Tá bom verendo O senhor pode ir O senhor os dois aí, ó O... Vocês podem só ir de perto, por favor? É, por favor Pode sim, ó Leve ele em direção logo pra... Ixi, o cara ficou se achando lá, lá, lá O cara ficou lá se achando lá, ó Tomou... Caraca, esse tempo tá mal aí, véi Leve ele lá, leve ele lá na ambulância Leve lá ainda, por Deus que eu... Esse tempo tá mal, hein O cara fala muito alto, bicho O cara tá lá atrás, gritando Caramba, é mesmo É... Ele tava falando que tava passando mal já de manhã Ele veio correndo aqui no pique pra se achar Olha, o tenente tá vindo, tenente Olha, tô vendo aqui que o tempo não tá muito favorável pra gente prosseguir com o treinamento de fuga Entendeu? Que a gente vai usar aí os dois... É, vamos... Nós íamos fazer agora o treinamento de fuga ali com as duas SW4, certo? Só que em decorrência aí do clima aqui não está muito favorável, entendeu? Vamos ficar um pouco no aguardo Se até daqui a uma hora, daqui a um tempinho não melhorar o clima, entendeu? Nós iremos voltar ali pro nosso comando, ali pro nosso... Pro nosso quartel Tá ok, senhor Ô, Divinício, vamos ali pra dentro daquele galpão O outro recrutador já foi levado pra emergência Aí, na moral, o cara ficou se pagando de palhaço, né, véi? Ele veio se achar pra cima de nós, é É, pô, o cara veio se pagar de palhaço, pô Ele caiu que nem um cocô, véi Vamos lá, vamos lá esperar esse tempo Vamos lá esperar esse tempo Caramba, mano, fez um sol da desgraça agora também, ó isso Agora sim, porque tá noventão também Aí, ó, o cara já chamou lá, vamos lá Ele falou Ô, Sargento, o Zeca Ô, Sargento... Eu sou os cachorros aí, ó Ó lá, ó lá É, os cachorros aqui, os cachorros aqui, eles é treinado, pode ficar tranquilo Eles são treinados Ah, tá ok, tá ok Vem aqui, vem aqui, Rex, vem aqui, Salame Vem aqui, Rex Salame, eu não... Deita, Salame, deita Ô, rapaz Tu pode fazer silêncio aí? Pra poder passar o... Ô, Sargento, você pode ir... Nesse percurso, entendeu? Eu tô preso aqui já Quebra de outra... Vocês estão escutando aí o treinamento? Tô ouvindo, senhor, tamo ouvindo Presta atenção Quero ver ninguém com dúvida depois pra cima de mim, entendeu? Mas foi você que bateu aquele dia Seguindo aqui, entendeu? Eu venho os caras bocadinhos E o seguinte, com todinho aqui, passando aqui, ó Vai diminuindo Depois de diminuindo tem aqui as transversais, entendeu? Que a gente vai poder ter que fazer as curvas Sim Entendeu? Da esquerda e da direita E as sucessivamente, ok? Tá ok, senhor Olha, depois quebra aqui no finalzinho, entendeu? Vocês vão ter que seguir todo esse percurso aqui, ó Que se atracejado E hoje vai ser só de cá? Hoje vai ser o percur... O primeiramente vai ser o de cá Depois nós vamos fazer todo esse percurso aqui, ó Vocês estão conseguindo ver aqui, ó Tamo vendo Tamo vendo Todos esses percurso aqui vocês vão ter que fazê-lo também Com a motocicleta Mas primeiramente é importante isso Que vocês compreendam que Esse aqui agora vai ser somente Ó Olha, caraca Eita Vai ser somente da SW4, da viatura, entendeu? Tá ok, senhor Vocês estão compreendendo? Estão conseguindo ver aí todo o treinamento aí? Tô acompanhando Tudo certo Olha Muito fácil Caraca Vou sair aqui, ó Vou sair aqui, ó Gente, já Logo pra começar aqui Fazer o percurso, ok? Tá ok, senhor Lembrando que o percurso de vocês vai ser todo comentrado, entendeu? Vocês vão ter que ter um tempo específico, entendeu? Pra fazê-lo Pra fazer todo o percurso Tá ok, senhor Tá ok E ó, vou logo adiantando pra vocês aqui, viu? Vai os dois e um carro só Vai um na ilha Chegando no final do percurso, o outro troca, entendeu? Tá ok, senhor A nota vai ser da dupla, entendeu? Não vai ser nota individual Anota que um tirar, o outro vai tirar também Tá ok, senhor Entra aí, Vinícius Vambora, vambora Deixa eu começar que eu sou boladão mesmo Vambora Você vai começar de novo, velho Ah, vou começar, cara Eu sou foda, né, mano Na hora que eu der o tiro Vocês podem começar Tá ok, senhor Vai, vai, vai O assistente, tá Calma aí, jovem O assistente, tá aí com o cronômetro aí Na hora que eu der o tiro Vocês podem Pera aí, só um minutinho Ô, assistente Cadê aquela viatura lá Aquela outra viatura Que tem ali Pra gente fazer aqui a perseguição Pega lá, pega lá, pega lá, por favor Os senhores podem aguardar um momento aí, por favor Pode sim, pode sim Ixi, sargento Olha os bêbados aí Pera aí, fique dentro do veículo, recruto Tá ok, vou ficar Já vou até Ó, já vou dar uma assustada Dê, tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira aqui Ó, procure sair daqui, rapaz Ó Ixi, ixi Não, cara Ó, os caras correndo Não, cara Vai Vai Ó, os caras correndo Se não, eu vou chamar o Rex, hein Deixa eu pulando Aí, rapaz, vai Ixi, ó Que que a gente vai ter que fazer, senhor Vocês vão fazer isso Presta atenção, vocês dois Vocês vão fazer a perseguição Como eu havia falado pra vocês antes, entendeu? Ah, perseguição? Não era... Vocês vão fazer esse percurso, porém vai ser o percurso de perseguição. O carro na frente de vocês, ele vai acelerar, vai aqui atrás, entendeu? Entendi. Vocês não podem... Vocês vão ter que parar aí, não podem manter uma distância. Se passar dos... Sei lá, os seis metros de distância, vocês já estão... Pode rodar, pode rodar. Tá ok. O senhor vai vir aqui na viatura com a gente? Não, vou não. Eu vou ficar aqui de olho aqui, ó. Só cronometrando aqui todo esse percurso que vocês vão fazer com essa viatura na frente. Tá ok, senhor. Perfeitamente. Na hora que eu der o tiro aqui, vocês podem começar a... 3, 2, 1... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vou ligar logo a sirene e já, vambora. Vambora, vambora, vambora. Olha, olha, olha. Bate, bate, bate. Vai, 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 vai. Já virou aqui. Pode bater, pode bater. Pode bater? Ele foi embora. Ó, já tu já vai mudando esse... Eita! Nossa! Eita! Olha lá, bateu, bateu, bateu. Caraca, será que ele vai... Eita! Continua, vai, 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 vai. Olha lá, olha, ele fugindo aqui. Ele tá fugindo, caralho. Vambora. Vai, viado, vai, mano. Vambora, eu tô indo, pô. Tô indo. Ó, você vai reprovar por causa de você, porque ele foi o que era em dupla, hein. Não, não vai pra reprovar, não. Vamos pegar ele aqui. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Roda ele, roda ele, roda. Vamos pegar ele. Calma, 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 calma. Não tem como rodar ele, não, mano. Olha aí, olha aí. É estreitinho, pô. Tem sim, mano. É só bater... Nossa, tô pisando no fundo, tô pisando no fundo, pô. Ele morre, vai. Caraca, concreto ali, mano. A gente falou que podia. Tá, vambora, vambora. Eu tô chegando. Mano, o carro dele foi muito rápido. É muito rápido. Tá chegando no final. Roda, roda, roda. Agora. Roda. Aí, ó. Quase, quase, quase. Ele vai fazer curva, vai fazer curva, você bate. Roda, roda. Aí, ó. Aí, ó. Parou, parou, parou. Será que vai... Será que vai aparecer? Nossa, ele continua, ele continua. Vamos, 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 bear, entre, entre! Não, 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 não. Continuou não? Não, tá parado aqui. Vamos pegar ele, então. Caraca, ele saiu, velho. Vamo ver a vitrine, entra, entra, entra o viatura, mano. Entra o viatura, vambora, 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 vambora. Caramba, bicho. Caraca, olhe ele, ele. Caraca, mano. Será que a gente vai perder... Será que a gente vai perder ponto por causa disso, velho? Não, não sei, mano. Mas ele roubou. Caraca, velho. Olha ele aqui. Bate, 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 bate. Eu vou tentar rodar ele aqui, ó. Oh, bateu, bateu. Travou, travou, travou. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Desce do carro, desce do carro. Aí. Então, cidadãos, então, vocês conseguiram fazer o percurso. Vamos lá falar com o capitão, beleza? Oba, vambora. Nossa, cara, finalmente. Dá uma rézinha aí, rapaz. Dá uma rézinha. Tá rindo o que aí, seu louco? Você travou ele ali. Ele ficou boladão aí. Aí, nós conseguimos pegar ele pelo menos. Agora eu quero ver Tuma. Cadê, cadê o Tenente, cadê o Tenente? Caramba, ela ganhou. Tá ali atrás, tá vindo aqui. Olha ele ali. Já vamos ver o que vai acontecer agora. Ô, capitão. Eles conseguiram lá me cercar e... Perfeitamente. Eu cronometrei aqui, eu cronometrei. Vocês foram de acordo, eu já dei aqui a primeira viatura. Agora é o seguinte, vocês vão fazer a peça então, entendeu? Só que, em vez de ser na caminhonete, na viatura, vocês vão fazer na moto, perfeitamente? A moto? Ele nem foi ainda, seu. Ele nem foi ainda. Justamente. O rapaz que não foi, vai agora pilotando a moto e você vai atrás, Júlio. Ixi. Mas eu acho que não tem espaço nessa moto aí, não, senhor. Vamos ver. Você tenta subir lá na moto. Vamos ver se eu consigo... Se eu cago aqui. Vamos ver. Não é possível, rapaz. Acho que eu não... Aí, ó, senhor. Aí, ó. Não tem espaço, não? Não tem... Ó, o baú tá coisado, senhor. Deixa no carro. O baú atrapalha, entendeu? Não dá. Assistente, vem aqui, assistente. Por favor. Cadê o assistente? O assistente ali, ó. Oi, capitão. Por que que essa moto aqui tá com o baú aqui atrás, rapaz, hein? Ô, capitão. É... Eles trouxeram lá já da base, lá da forma aqui, né? Trouxeram já da base? O senhor tá vendo quantos recrutos aqui na sua frente, rapaz? Dois, capitão. Dois, né? Já vai levar. E essa moto aqui, essa viata... Essa moto aqui, ele tem assento para quantas pessoas? Capitão. Eu já vou lá e busco mais uma, tá ok? Não, não, o senhor não vai pra lugar nenhum, rapaz. O senhor não vai me fazer passar a pé e a unha na frente aqui dos aspiras. O senhor tá entendendo, rapaz? Me desculpa, capitão. Me desculpa, né? O senhor vai voltar a pé pra base agora. Mas antes do senhor voltar a pé, o senhor vai ter que passar de novo o treinamento pra ele. O senhor vai ter que dirigir de novo, vai ter que fazer a... Vai ter que fazer tudo novamente, rapaz. Tá me escutando? Ih, rapaz. Tá certo, eu certo. Agora eu acho que é tua vez, né? Você ferrou mesmo? Ó, um porco, mano. Tem um porco ali. O que foi? Qual a graça é isso? Eu tô fazendo palestra aqui pra vocês. Nenhum, mano. Não, senhor. Não, senhor. Nossa, meu Deus do céu. Merda aquela ali. Dá um tiro naquela naquele bicho ali, ó. Ai, mata, mata, mata. Mata. Olha, ó, que car... O porco levou 500 e 272 tiros, velho. E a gente pode prosseguir com o treinamento ou vocês estão preocupados indo com o porco? Podemos, senhor, podemos. Vambora. Aí, agora é sua vez, hein, juvenil. Deixa eu nesse carro aqui, que esse carro também é bonitinho. Você quer que ele? Vambora, então. Vamos com isso aqui. Caraca, meu irmão, já desliga essa... O que, eu vou botar vermelho? É, é isso. Eita, ele matou a ave. Tadinho. Calma aí, calha a touca aí, ó. Olha o sinal, olha o sinal. Prepare, hein. E é o seguinte, eu quero ver a metade do tempo. A metade do tempo dessa vez, ok? Para de apertar a buzina. Você tá buzinando isso, louco. 3, 2, 1... Vai, começou, começou, começou. Vai, 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 vai. Já eu vou daqui na frente. Aperta o botão vermelho, aperta o botão vermelho. Tô apertando, não vai. Caraca, mano. Você é muito burro, velho. Vai, 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 vai. Batei nilho, vai, vai, vai. Tô melhor que você, hein. Tô melhor que você, hein. Ah, tá nada, pô. Nois aí, tá aí, tá aí. Peguei, peguei. Pegou, será que ele vai sair? Porque aí ele saiu, ele saiu. Ele saiu, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tô bem melhor que você, hein. Tô bem melhor. Olha aí, olha, 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 olha. Mano. Caraca, mano. Você saiu do percurso, velho. Não, ó. Caramba. Olha, ó, olha, olha. Ele tá continuando fugindo, velho Vai, 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 vai Olha, xixi, xixi Olha lá, olha lá Ele tá indo de ré, ele tá indo de ré Deixa não, deixa não Nossa, mano Tá jogando carro longe, mano Cuidado, olha, ele saiu do percurso Vai, vai, sai também, sai também Ô, cidadão Fala, senhor Vocês fizem um bom trabalho Eu saí do percurso e Vocês soubem muito bem Neutralizar lá o indivíduo Que provavelmente seria um suspeito Tá, ok? Vamos voltar lá Essa viatura tá com problema na sirene Não tá indo mesmo Não, tô tentando apertar a botão Ixi, mano, tu bateu numa pedra aí, velho Caraca, mano Eu vou seguir ele ali, mano, que ele já conhece o lugar Eu acho, né Vou subir aqui Aqui, cidadão Vai chegar com a viatura toda amassada na viatura de treinamento Eu tenho parado aqui na frente contra a batida, eu acho Contra a batida, eita É, é um ferro Chega nos drifts, cara Ixi Ixi, xixi, xixi, xixi Cuidado, cara Vamos parar, vamos parar Senão o chefe vai tirar O tenente vai tirar a botão nosso Vamos sair A batida foi essa aí, rapaz Você jogou no terra aqui em cima da gente Ixi Ixi Se eu me permite Se eu tô falando Só um minutinho Ô, seu TG Juvenilson Não é isso, não é isso? Isso Se eu tô vendo aquela Aquela estrutura ali em cima Próximo ali do radar Ixi Tô vendo Sim Se eu tô vendo, né Sim Ô, recruta Por culpa aí do seu amigo Na verdade, você não vai voltar mais pra base, não Os senhores, vocês dois Vão ter que passar a noite Vocês vão passar a noite Naquela guarita ali em cima Ah, não Sério, senhor Se isso Ah, não, velho Caraca Ô, Juvenilson Isso aqui não é carro de... Porra, Juvenilson Você é burro Que isso, rapaz Que isso Ah, ele é burro Ah, muito burro Muito burro Calma, senhor Calma, senhor Não faço isso na minha frente mais não, rapaz Você tá me escutando, mano Tudo bem, senhor Desculpa Ai Eu põe de novo Tomou logo um tapa Caramba, Juvenilson Na moral, tu não tem jeito não, Juvenilson Caramba, Juvenilson Corre, Juvenilson Corre, corre, corre Caraca, Juvenilson Você não tem jeito, mano Corre, velho, corre Ele vai dar teaser não Caraca, ele tá vindo Ele tá vindo atrás Ele tá vindo Ah, eu subi aqui mesmo Caraca Tu é boladão mesmo Tu fez o quê? Curso de parkour, é? Tá, velho Eu vou fazer parkour, pô Aí, na moral, TG Tu é... Ô, Juvenilson Tu é muito vacilão, velho Vou sentar aqui, bicho Tu é muito vacilão Nós vamos ter que passar a noite aqui agora É o seguinte, Danão Esse seu amigo aí, ô Senhor Zeca Hum Ele tá muito De muita brincadeirinha, entendeu? Tudo bem Vamos orientação aí pra ele Porque se... Por conta dele Vocês acabaram passando, entendeu? Ah, que droga Na moral, meu amor O dia a noite inteira aqui Vai passar a noite inteira aqui E amanhã cedo eu volto aí Tá ok Aí, Juvenilson Você tá feliz, mano? Tô, tô Claro que tô Não tenho nem cabelo Não tenho nem sobrancelha Tô muito feliz Pô, mano É isso aí Vamos ter que passar a noite aqui Agora nessa bosta aqui, mano Na moral Vou te dar logo Ah, olha lá, olha lá Os caras vão lá tudo embora E nós vamos ficar aqui, velho Na moral, né? Já a terra não tem alguma arma aqui, não? Não, não tem arma aqui, não, louco Para de ficar assim, mano Aí, na moral Eu vou Vou deitar aqui um pouquinho Que nesse chão aqui, velho Vou descansar, tá ligado? Vou deitar também Falou Bom, galera É isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar E muito, muito importante Vocês ativarem o sininho das notificações, pessoal Porque senão O YouTube não vai notificar aí, beleza? Então é isso aí Não esquece de passar no canal Do Maureka Do Bev Do TJ Do pessoal aí que participou, beleza? Do TJ também E é isso aí Valeu Um forte abraço Falou Fui